Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Minecraft, galera, com o nosso épico mod EternalCraft Galera, vocês estão ouvindo isso aqui? É o Nightmare Ele tá aqui, perto demais da gente Eu até coloquei esse peitoral aqui que dropou de um mob pra vir aqui pra ver o que acontece, galera Eu queria pedir pra vocês detonarem o like aqui na nossa série de EternalCraft É uma série muito bacana, galera, porém não tá recebendo muito apoio Se puder, deixa seu like aqui agora, galera E se não estiverem gostando da série, falem que eu paro com essa série aqui Se não tiverem muitos likes, vocês mostrem por isso Que eu tento encontrar outro mod pra gente começar uma nova série Vocês que mandam aqui, beleza? Bom, galera, vamos procurar... Ai, caraca, o Nightmare, que ele tá aqui pertinho, velho Eu tô escutando a voz do bicho I see Nightmare Eu tava aqui, ó Ali Aqui, galera Ele vai pular em cima da gente Olha, velho Olha, ai Ele não é muito forte Porém, ele é muito rápido Porém, ele é muito rápido Olha Fugiu, galera Fugiu Fugiu Ele só fugiu, galera Eu custei pra chegar aqui, velho Eu fui seguindo a voz dele E ele não desaparece assim que eu chego Eu fico triste Bom, vamos tentar continuar aqui Pra ver se esse maldito aparece Se bem que não é por aqui Eu vim pelo outro lado Mas eu quero dar uma explorada aqui pra frente Velho, essas cavernas aqui Elas são brutais, velho Elas são muito grandes Eu vou voltar aqui atrás Pra mostrar que lugar lindo que tem aqui Aqui perto Bom Aqui era onde eu estava Eu subi pra ali Beleza Aqui era onde ele estava Eu acho que é daqui de baixo que eu vim Foi daqui de baixo mesmo que eu vim, galera Vim bolado Correndo igual um cocodilho E, cara Nós vamos chegar num lugar muito bizarro Num lugar muito lindo Eu não lembro se eu Se eu vim Se eu passei por essa água, velho Ou se eu vim Por aqui, mano Aqui foi onde eu vim, não foi? Foi Aqui é onde ele estava Agora tem uma coisa que eu não me recordo Se eu passei por aquela água ali Ou se eu vim por aqui, velho Bom Eu acho que eu vim por aqui Foi aqui, galera Estamos Cara, olha que lugar sensacional Que nós estamos, galera Se liguem nisso Se liguem nisso Olha Contemplem Contemplem essa paisagem aqui do Minecraft É o que eu falo Tem aqui uma escadinha que eu subi Por aí eu vou fazer uma escadinha melhor É o que eu falo O Minecraft antigo Eu acho que ele cria Biomas mais bonitos Do que o Minecraft Atual, galera Olha, velho Olha pra essa caverna Que coisa magnífica Que coisa maravilhosa Aqui em cima Passando Eu vou levar isso aqui Que eu vou fazer Picareta desse material aqui Pra nós, galera Mas deixa eu ter cuidado Que pode ter lava ali Olha lá Ah, deixa eu voltar Eu vou fazer picareta desse material Aqui pra gente E a gente já está ficando fortinho Com essa nova armadura aqui Se bem que eu acho que esse peitoral Que eu peguei Ele é mais fraco A gente teria que Procurar baús Pra ver se a gente encontra Algumas Algumas armaduras Ou itens Por aí Tá cheio de creeper aqui Creeper Oh, man Não explode Não Maldito Explodiu Quebrou a ponte Ponte aqui, ó Quebrou a ponte Ponte Bom, pra aqui Eu tô vendo que tá Tá muito escuro também Eu ia tapar aquilo ali, galera Opa Tem aqui um zoa Cara, eu amo Eu amo explorar Dentro das cavernas agora Com esse Com esse Minecraft antigo Eu amo As cavernas estão lindas Estão simplesmente Lindas Deixa eu voltar aqui pra cima Que eu vou passar ali por cima do Ué Ué Tava custando a subir Que eu vou passar por cima daquela ponte ali Será que o FOV Ele tá No máximo Opções Opções de vídeo Tá o máximo FPS Tá o máximo Tudo, galera Tá o máximo tudo Vamos ver quanto que a gente tá aqui Com o de FPS jogando O minimapa Tá tapando o FPS Ali que fica o FPS Eu acho que o minimapa Tá Ah não Estamos jogando 152 163 FPS Tá ali em cima Beleza Vocês viram ali a Seed Também Caso vocês queiram Jogar Aqui no mesmo mapa Que eu tô jogando Galera Já apareceu ali a Seed Pra vocês Bom Vamos sair daqui Caraca Tem muita lava aqui Mano Muita lava Eu vou dar uma explorada Eu vou dar uma explorada por aqui Pode ser que a gente escute A voz do Nightmare Novamente Já temos hoje Já pra fazer muita coisa Pode ser que a gente escute A voz dele novamente E a gente consiga Finalmente encontrar O pulo aqui Eu não vou conseguir passar Galera Por aqui eu não vou conseguir passar Vou voltar Aqui Pronto Pronto Pra gente não correr o risco De ficar preso Cara Esse lugar tá muito bonito Uma queda de lava Gigante Cachoeiras de lava Lava lá embaixo Essa ponte aqui Atravessando Duas pontes No caso Mais uma Olha lápis lazuli Galera Que saudade de ver o lápis lazuli Assim Caraca Mano Bom No inferno Galera Existe também Ah tem ali Bastante obsidian Existem também Um outro tipo de mob 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 Exatamente Existem outros mobs Que a gente só encontra Lá no inferno E que dropam Itens pra gente Olha o slime Cara Quantos anos eu não vejo slime Quantos anos eu não vejo slime Pra pegar o slime ball dele Opa Tem aqui zumbis Fechei Agora não me recordo De onde eu volto Galera De onde eu vim Pra onde eu vou Eu passei Pra uma dungeon Também Muito grande Uma dungeon Eu não abri Não peguei os baús Também os baús de dungeon Não é muito bom Não são muito bons Eu preciso matar vacas Pra gente cozinhar mais Pra nós Galera Preciso cozinhar mais Pra nós Tô ficando com fome Só tem duas carrinhas Só vai dar pra encher Uma vez a nossa fome Aqui Deixa eu tapar Essa lava aqui Beleza Beleza Vamos seguir Nessa parte Que eu não passei Ainda Vamos ver só O que tem aqui No final Parede Carvão pra caramba Opa Aqui eu acho que eu passei Aqui eu passei Aqui eu passei Ah Beleza Saímos galera Conseguimos sair Conseguimos sair Estamos na Na ravina Que tínhamos aqui Vamos voltar pra ali Tem um reaper E um reaper Eu espero que o reaper Venha primeiro Vai vir uns dois na real Não quebra minha Beleza Beleza Não quebra minha escada O reaper já tomou um dano ali De queda Eles só tão dropando Coisinha fraca Pra gente galera Vamos ver se aquele reaper Dropa alguma armadura Alguma coisa boa Pra gente Beleza Eu não tô escutando mais A voz do nightmare Ele pergunta se a gente Tá com medo dele Ele é bolado Ó o reaper já me viu Mas ele é muito lentão Velho Ele é muito lentão Chega aí Ha 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 Ai me deu uma burduada Forte hein galera Não sei se vou conseguir Recuperar Consegui Recuperar a fome Mas um zumbizinho Caraca Velho Esse aqui Eu tô achando Esse mod Eternal Craft Mais difícil Do que o Extra Craft Galera O Extra Craft A gente ficou blindão Muito rápido E aqui não tô conseguindo Ficar blindão Não estão aparecendo Os mobs Ali Olha lá Olha lá o corcundo de Notre Dame Ali Não estão aparecendo Os mobs que nos deixam Blindão galera Que nos dá os itens Nos dropa os itens Pra gente ficar blindão Vamos matar esse corcundo de Notre Dame Que ele é uma burduada só Beleza E vamos voltar Pra nossa humilde residência Cara Eu fiz tudo esquematizado aqui Ó Uma escadinha aqui Beleza Eu tenho que Reencontrar o caminho de casa Eu acho que é fácil A gente vai sair Na mina que nós temos em casa Galera Deixa eu ver Exato Pra ali vai pra outra ravina Pra aqui vai pra mina Deixa eu ver Só na outra ravina Pra ver se tem Alguma coisa aqui Porque tem uma ravina Muito grande Desse lado aqui também Galera Temos uma ravina Muito grande Nós podemos Olha Tô vendo pelo minimap Nas partes de cima Então ali embaixo Zoa E de resto Tá tranquilo Bom O que eu vou fazer Eu vou dar Uma rodada Pra ver se a gente Encontra Pelos Pelos biomas lá Pelo deserto Por essas coisas assim Alguns baús Que os baús costumam ficar Escondidos Cara Enterrados Na Eu já vou levar Os que estão dentro desse baú Que eu não peguei No outro vídeo Eu só abri ele Mas não peguei A gente vai ter Bastante flecha Galera A gente já vai ter Bastante flechinha Mesmo Ó E vamos subir aqui A nossa escada Do desespero Ó Nossa casinha Tá aqui Pra quem não tá Acompanhando a série Assista desde o primeiro Episódio Galera Que a gente tá Muito focado Nisso aqui E estamos fazendo Coisas bem interessantes Bom Chegamos em casa Tá de dia Ainda bem Se não tivesse Eu iria dormir também Fazer mais dois baús Aqui rapidamente Rápido Isso aqui galera Tem que ser do modo antigo A gente tem que colocar Um por um Não dá pra ir passando O dedo em cima Com shift apertado E ele colocar dois Isso não dá Não funciona Infelizmente Vamos colocar mais um baú Porque o nosso outro baú Ele tá lotado Tá lotado de coisa Beleza Vamos colocar pra cá Isso aqui eu vou derreter Na real Eu acho que eu tenho bastante Cadê a pedrinha azul Também vou derreter Na real Bom O resto Vou guardar tudo aqui Cara Esse ninja aqui Eu vou deixar Que eu quero ver Se a gente consegue fazer Beleza Vai tudo pra ali A coisa do Reaper Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Com essa arminha Do Reaper Cadê? Aqui as flechinhas Vão se juntar todas 51 flecha galera Caraca Flecha pra caramba Tem aqui Tem disso Tem disso Tem 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 tudo A gente só não tem dinheiro O resto A gente tem tudo Beleza Vamos colocar isso aqui Pra aqui Pra cá E vamos ver se a gente consegue Fazer algo Com esse couro Do ninja Isso aqui é um couro Do ninja galera Tentar fazer uma Uma armadura Não, não dá Eu não sei o que eu consigo fazer Com couro do ninja Porque não aparece As receitas galera Infelizmente Por ser um mod Muito antigo Não aparece as receitas Do que a gente Consegue fazer Mas dá pra fazer Com certeza Alguma coisa bacana Com isso aqui Do ninja Eu tenho comida aqui Tenho carne Tem cinco carlinhos aqui Vou botar pra cozinhar também Ué Só vai de três em três E ele faz iron Ah, não vai nada Nem foi Porque tinha iron ali Beleza Não faz mal Vamos colocar nosso iron Pra aqui Aquilo vem pra cá Não Vai ficar aqui na real Porque Já cozinhou esse aqui Eu já boto Esse aqui pra aqui Beleza Tá, nós não temos Nenhuma armadura completa De nada galera Não temos nenhuma armadura Completa de nada Levar mais uma fominha Se não a gente Ué Eu hein Buguei Buguei Ih Grande chuva Vou dormir galera Vou dormir Se bem que nem tá de noite ainda né A gente só pode dormir de noite Só pode dormir de noite Opa Já tem aqui duas vacas Pra virar nossa sobremesa Esse O ruim do Jagernal É que ele não tá dropando itens pra gente galera Era suposto Ele drop Ah Dropou uma barra de ferro Mas eu não quero barra de ferro Eu quero espada velho Eu quero espadas poderosas Pra eu chegar lá em cima E massacrar Os caras Vem cá vaquinha Obri Vem cá galinha Cara eu vou dar uma volta pelo deserto Já parou de chover ainda bem Vou dar uma volta pelo deserto Geralmente no deserto E no deserto e outros tipos de biomas Sempre tem Ali ó Já tem um aqui ó Sempre tem baús escondidos Sempre tem Sempre tem Eu espero que tenha coisa boa Opa Ataque 3 Armor 5 Ataque 1 Bom Essa aqui é melhor Do que a outra Deixa eu fazer o seguinte Ataque 5 Menos health Nossa Ele dá menos coração galera Mas dá mais ataque Eu vou colocar essa aqui então Exato Eu vou colocar aquela ali Que ela Nos dá mais Bom Aqui tem outra coisa Pra gente invocar Ali o O titã Nossa vira o buracão que abriu aqui Vira o buracão Caraca Eu vou procurar mais baús Velho Bom Na real Eu vou entrar aqui na casa do titã Que vai que ele tem alguma coisa Dentro do baú dele E não só O cajadozinho Caraca Já tava quebrado galera Alguém invadiu aqui primeiro Antes de mim Meu Deus Sai daqui Corcunda de Notre Dame Sai daqui Life essência Ok Essência da vida E tá aqui o cajado Que a gente pode sumonar ele Porém Eu não consigo matar ele ainda Galera Eu preciso encontrar Uma espada super poderosa Que nos ajude A matar Esse titã Maldito Que a gente vai sumonar ele ali Então eu vou Dar umas rodadas Por aqui Pra ver se a gente encontra Algum tipo De espada Poderosa Cara Tem uma espada Que é muito bonita Ela é uma vermelhona Velho Eu acho que Eu vou até jogar em off Pra vocês ficarem Tipo Perdendo tempo E esperando Eu fazer as coisas Acontecer Bom Aqui eu acho que Não tem nenhum baú Tem vacas ali Eu vou olhar Onde tá as vaquinhas Caraca Que saudade Desse bioma aqui Velho E tem porco também Eu precisava encontrar Galera O bioma de neve O bioma de neve Por que? No bioma de neve Existe um boss É Um boss da neve E no deserto Também existe um boss Do deserto A gente pode sair por aí Depois Explorando esse deserto Porque ele Sabe aquelas pirâmides Que nascem no deserto? Nossa bugou Do nada O nosso jogo Fechou completamente Eu tava explicando Do deserto Sabe aquelas pirâmides Que aparecem No deserto galera? Então O templo É o Colossus O que aparece no deserto É um Colossus Aparece também Um templo daquele É parecido com a pirâmide Mas é diferente E lá dentro A gente sumona o Colossus Mas ele é um boss Muito Pode ter passado Algum que eu não vi Ele é um boss Muito difícil Galera E nós temos um deserto Tão grande Aqui em frente A nossa casa Eu nem tinha me tocado Nesse ponto Do Colossus Galera Eu nem tinha me tocado nisso É isso mesmo Que eu vou fazer Eu vou pro deserto Eu vou tentar Encontrar esse Colossus Eu vou sair aqui perto Do Reaper Olha lá Nós temos um desertão Tão grande pra ali Já tem aqui o Zoa O Reaper E eu ficando com fome Igual uma besta Deixa eu comer primeiro Antes de chegar perto Já me viu Já me viu Já me viu Não, não me viu Olha Aqui não chove Ali chove Meu Deus Morre Olha o esqueletão Galera Olha o esqueletão Me dá aqui Esqueletão Um Enderman Aqui um monte de Zoa Ali galera Caraca lá Caraca Será que aquele ali é o templo? Será que aquele ali é o templo? Galera Olha ali Tem ali uma coisa Caraca Eu vou ali galera Eu vou ali Eu ia enfrentar o esqueleto Mas nem vou enfrentar o esqueleto Eu vou ali só pra ver o que que é Não Ele não é o templo Porque o templo Ele é de De pedra velho De pedra não De areia Aquela areia Esse boss Esse Esse ali é novo galera Aquele ali é novo Aquele ali é novo Aquele mob ali é novo Eu não tinha encontrado ele ainda Eu não tinha encontrado esse mob ainda O que é você? Nossa Nossa É um ninja de fogo Matei Caraca Eu vou ficar queimando até morrer? Não né Solvendo a extrema rapaz Eu descubro onde tem As coisinhas Beleza Tem outro ninja de fogo ali Pera ai galera Me perdi hard aqui Sai esqueleto Sai Caraca Caraca tem muito mob aqui Agora E eu me perdi hard Eu vim dali Exato Eu vim dali Aqui É diferente galera É uma construção Diferente Ela é diferenciada Eu não queria que ele me desse Outro Negocinho de fogo na orelha Velho Vamos tentar desviar galera Vamos tentar desviar Droga Agora ele e a aranha junto Me atacando Vai tomar banho É uma construção diferenciada Galera Bem tu Tu é pequenininho Tu é pequenininho Não acredito que eu vou morrer pro fogo Não acredito que eu vou morrer pro fogo Velho Ah não Não morri Olha É uma construção diferenciada Galera Isso aqui O que é você Caraca Ele é aquele boss Lá do outro vídeo Galera Que ele vai começar a sumonar agora Um monte de ninjazinhos Vamos matar isso Vamos matar isso Ele não morre Ele não morre Mas também não me ataca Se eu apertar o botão direito nele Ele vai sumonar os ninjas Galera Se eu apertar o botão direito nele Ele sumonar os ninjas Ó Apertei Viu? Aí Mas é bom que agora Dá pra ele morrer Beleza Será que tem alguma coisa pra fazermos Com essas redstones Que estão aqui Galera Fica aí Tá me atentando muito Beleza Tem redstone aqui E tem quatro redstone aqui Galera Vamos fazer o seguinte No próximo episódio Nós vamos ver Qual vai ser O segredo Da redstone Beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Tá vindo um creeper inocente Esse aqui não é inocente não Esse não é inocente Vamos fugir dele Deixa aquele like galera É muito importante Eu agradeço demais O apoio de vocês Aquele super abraço Pra todos E fiquem Bem Nossa que exército Que tava ali Crepezinho Olé 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 Fui Tchau 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 Tchau